Música Chamas por mim, ouço tua voz Que queres de mim, ó meu Senhor Estou aqui ao seu dispor Servo fiel a tua vontade Eu serei Teus planos vão além Do que eu possa entender Quem sou eu pra merecer Tantas graças assim Meu sim, eu quero te dizer Querer o teu querer E assim viver Eu sei já não posso mais Calar a voz que grita em mim Fia-te e faça-se Faz em mim, quero que faça-se Tua vontade sim Faz em mim, quero que faça sim Simples mulher, pura e fiel Como tua mãe eu quero ser Silenciar-me diante de ti E guardar tudo dentro do meu coração Eu quero que a embriaguez dos vinhos Que eu bebi Em peça de provar o sabor Do teu fim novo Do teu fim novo Eu quero que a embriaguez dos vinhos